E que tolo aí, fatos do trecho galera, tamo aqui ó a primeira volta no carro, primeira não, na segunda volta, o carro ficou parado os 10 anos, vamos reparar a bagunça não, tamo em fase de dia, tamo em obra né, reduzido ó, 500 centros, tudo funcionando certinho, graças a vida, quanto a giro, velocímetro, tacotos ali, pressão de ar, temperatura, original e a outra, essa aqui que eu não confio mais, essa de luz ali, sei lá, não confio muito nela não, pressão de óleo, toda luz acorde, O que que tá batendo? Ah, o capu ali, deixa eu parar, vou parar aqui pra fechar o capu ali, ó, o morrinho não vai subir, manetinho igual segurando, fino, Deu uma polida meia boca na roda, Tá sem o beijo dela, mas que mandou arrumar, pesada já tava, Vai, pra ver, E aí, Abri não abre não, é só batendo Aí pintamos o chassi Chassi pintado O perigo não tem não, mas fica batendo O bancar dele eu não gosto Tem que dar um jeito Tirar o bancar dele Vamos descer devagarzinho Eu estou evitando usar o top brake por agora Nem sei se ele está ligado, para falar a verdade Porque o top brake tem caminhão que está trabalhando Às vezes é trava É trava com a área aberta em cima do pistão Aí dá como se fosse um calço hidráulico Aí dá um certo trabalhinho Para soltar ele Já aconteceu com um colega meu Já fui socorrer ele Aí na verdade eu só ponho uma mangueira de ar Na saída ali e a libera Não é mais Não evitar Aqui está pouco recurso Aqui não vai dar para desenvolver não É a quinta Zero de fumaça Graças a Deus Igual a carro Aí você me complica A condição da pista não ajuda É a quinta A quinta lá só ralando o pé Devagarzinho o agarote Vai dar quinta simples Pegando a reduzida Vamos puxar a sexta reduzida então Sexta reduzida Estamos nas finalizações né galera Falta fogo para choque Já lavamos o tanque Já trocando todo o óleo Filtro de óleo Compramos um óleo Compramos um óleo até bom Não queria ter comprado um óleo muito bom Porque vai trocar aí com uns Três, quatro mil quilômetros Né É Mas o óleo comprou um óleo bom O cara fez uma promoção Ficou melhor do que um Um beba ainda Como diz o outro E Agora estou dando uma volta aqui Para trocar o óleo da caixa E do diferencial dos cubos O frezinho dele agora ficou bom Olha que bora A temperatura dele é 60 graus O carro está frio Vamos no bairro Acho que aqui Acho que é tropical A caixa dele Graças a Deus está boa Aparenta sem nada Agora o bancar Não O bancar eu vou ter que tirar mesmo Eu não aguento bancar não Não aguento Bancar não Eu vou tirar o motorzinho do banco Porque não tem banco do carona A caixa do Inter4 Eu tinha tirado Tinha trocado os bancos E esse bancar não tem regulagem Não sei se colocar uma pecinha para fora ali Mas não tem Eu não Eu vou falar a verdade Eu detesto bancar Bancar só se o cofre do banco for baixinho Que a Mas nem isso Nem porque ele é alto não É porque ele fica pulando demais Igual aqui A pista nem é tão ruim Só é de calçamento E pula muito o bancar Eu particularmente Eu não gosto Vamos só dar uma volta No quarteirão Vou voltar pela rua de cima Aqui já o assalto Era para melhorar o esquina Tem muito remendo Galera Primeiras impressões Vamos lá Por ser um caminhão Estou parado 10 anos Eu estou muito surpreso Estou muito surpreso Falo sem medo de errar Assim É claro que tem que trocar os óleos Trocar o restante do óleo Dar uma volta Depois trocar o óleo O motor novamente Mas Um caminhão muito íntegro Muito firme Ele está batendo ali Por causa do capu Eu preciso das duas mãos ali Para dar um grauzinho De lado ali Mas é um caminhão assim Muito firme A direção dele A galera que é antiga no canal E lembra Eu fiz a direção do 34 Ficou igual a pena Esse aqui está igual Quando eu fiz a direção do 34 De lado